A configuração do provedor que tá começando é uma só, que é o PPOE, e faz uma vez e acabou. Não mexe mais nada. Se ficar mexendo muito, capacita, dá merda. Sim, sim. Aí o pessoal fica vendo... A única coisa que tem que mexer é criar usuário novo. Criar usuário novo, criar o cliente novo. Criar o cliente novo. E pior de tudo, que eu vejo muitos provedores que não tem necessidade de querer fazer um curso de microtique, eles não fazem o curso de microtique. É, eu acho isso. Dono de provedor fazendo curso de microtique. Eu falo, ih, meu irmão, esse cara não é empresário. Então eu falo isso. Cadê o papo de empresário? Papo de empresário é prazo de retorno, investimento, taxa de penetração, custo, análise de custo, mais análise de custo. E mais análise de custo, DRE, planilha, isso é papo de empresário. Você sabia que tá ganhando dinheiro de verdade. Microtique é papo de funcionário. Tu quer ser funcionário? Ah, Alan, eu gosto de ser funcionário. Aí tudo bem, você faz como é que é? Aí eu faço curso de microtique, bate papo de microtique. Papo de empresário não é esse. E aí E aí Obrigado.